Já deu pra perceber a presença dessa voz, né? Então vamos lá. E para que tudo isso pudesse funcionar, junto, abaixo do pódio, mas precisa de um regente. É bom. Obrigado. Vamos tentar fazer isso junto aqui com vocês, com essa nova música que vamos cantar, que é Minha Canção, de Chico Buarque. Faz parte da peça O Salto em Banco, uma peça infantil. Na verdade, nem a música nem a letra do Chico Buarque, o original, de Luiz Bacalov, um judeu argentino radicado na Itália. Mas o Chico Buarque adaptou e fez uma letra. Nós brasileiros somos assim chatos, mais bonita que o original. Melhorou bastante, e modesta. Mais bonita que o original. É muito interessante esse pedacinho do Salto em Banco, onde Chico Buarque parodiando um pouco os grandes clássicos da música infantil, como Mary Poppins e todas essas obras que brincam um pouco com a leitura da música. Ele criou uma música a partir da escala musical. Então, no caso da nossa, da escala que nós usamos, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que todo mundo conhece, que qualquer criança e qualquer adulto acredita que consiga cantar. E a partir daí, foi criando as suas variações, e inclusive a letra. Cada frase começa com o Dó, dorme a cidade, resta uma ilusão, misterioso, faz-se uma ilusão, sol, letra, um verso, larga a melodia, singelamente, dolorosamente, e para descer ele vem. Doce é a música, silenciosa, larga o meu peito, solta-se no espaço, faz-se certeza, minha canção, resta de luz, onde dorme o meu irmão. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não vou pedir para vocês nos ajudarem a cantar tudo, porque a memória teria que ser muito boa, mas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, vocês conhecem. Se vocês fizerem isso, a gente já pode construir o resto. Vamos ver se conseguimos? Todo mundo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, No, Si, Dó, 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 Si, Dó A cidade é seu coração, misterioso, faz-se uma ilusão. Sol é confesso, lavra a melodia, singelamente, dolorosamente, doce é a música silenciosa. Larga o meu peito, solta-se no espaço, faça incerteza minha canção. Recha de luz onde dorme o meu irmão. O outro maestro que nós citamos, no livro, foi o maestro Daniel Barenboim. O Barenboim, além de ser um excelente pianista e um grande maestro, ele conseguiu unir israelenses e palestinos, tocando lado a lado em uma orquestra sediada na Espanha. Para Barenboim, a música é simplesmente ar sonoro. A função do maestro é corajosamente tornar este ar uma emoção concreta e uma transformação visível. Em suas palavras, o elemento coragem é o mais importante. Coragem significa não só tocar de um jeito diferente, mas ser absolutamente intransigente. Por um lado, como um grande estadista, ter compreendido a realidade, compreendido o texto, compreendido as dificuldades de executá-lo, e depois, ter visão para dar tudo de si com a máxima coragem. Este tipo de coragem é necessário, acho eu, para resolver todos os verdadeiros e profundos problemas humanitários. E aqui cabe muito bem de novo o Leonard Bernstein, dizendo, esta será a nossa resposta para a violência. Fazer música mais intensamente, mais belamente, mais devotadamente, do que nunca antes. Vamos cantar uma canção símbolo, vamos dizer, da resistência, símbolo desse período, exatamente como se refere música, como força, como resistência, como coragem, ato de coragem diante da vida, diante do que acontece na vida. Berimbau é uma música de Vinicius de Moraes e Baden-Pauer. O primeiro do que mais tarde Baden-Pauer veio a batizar como Afro-Sambas, que foi uma série de canções que ele criou, principalmente, parte delas no seu exílio em Paris. Berimbau começa essa trajetória fantástica de Baden-Pauer. Minha honra. Minha honra. Minha honra. Irmão, vai ter brilhante amor, tristeza camarão, tristeza camarão. Irmão, irmão, quem é o bem de bem, não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem. Não tem capoeira que é bom, não cai se um dia ele cai. A capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para. Irmão, virmão, 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 vai ter brilhante amor, tristeza camarão. Em 1943. Em 1843, Maslow, fundador da teoria da motivação humana, escreveu Um músico deve fazer música, um artista deve pintar, um poeta deve escrever se é para ser finalmente feliz. O que um homem pode ser, ele deve ser. Essa necessidade podemos chamar de autorealização. Nós vamos nos despedir com as palavras do grande psiquiatra José Ângelo Gaiarsa e depois convidamos vocês para descer e tomar um vinho, brindar o nosso trabalho lá embaixo. José Ângelo Gaiarsa disse, no princípio era música, depois a música se fez canto e o canto gerou verbo. Com habilidade e gênio, o homem perfeito arranja e rearranja as velhas palavras, sempre numa combinação nova, senão de letras, então de música. O homem perfeito é música interminável, jamais repetida. Mozart, o homem perfeito tendo em si música eternamente variada, dança imprevisivelmente, seguindo o ritmo e a forma de sua expiração, que se confundem com a sua forma de viver o presente, que passa eternamente novo. Vem, vamos dançar ao sol, vem, que a banda vai passar, vem, ouvir o toque dos clarins anunciando O carnaval e vão brilhando os seus metais, por entre cores mil, verde mar, céu de anil, nunca se viu tanta beleza, ai meu Deus que lindo meu Brasil. Vem, vem, vamos dançar ao sol, vem vem! ao sol, vem, vem, que a banda vai passar, vem, ouvir o toque dos clarins anunciando o carnaval e vão brilhando seus metais, por entre cores rio, verde mar, céu de anil, nunca se viu tanta beleza, ai meu Deus que lindo meu Brasil, e nunca se viu tanta beleza, ai meu Deus que lindo meu Brasil, Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.